E aí jovens, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Mais um vídeo de tutorial, o último tutorial que eu fiz, galera, pegou 4 visualizações e a galera pediu Pra mim fazer skin pra Minecraft original, só que aqui vai funcionar pra Minecraft original e pirata Já vou explicar pra vocês, mas antes galera, eu não trago só tutorial no canal Porque chegou aqui só por causa do tutorial, eu trago séries, mapas e muitas coisas Então inscreve no canal, ativa o sininho aqui pra não perder nenhum vídeo E mano, vamos pro tutorial Bom, se você quer ter uma capa dessa daqui, qualquer capa que você quiser, da Manicom, da Off É simples, primeiramente você tem que baixar 3 coisas que eu vou deixar na descrição Que é o Forge, o Forge vai ser na versão 1.8 que você tem que baixar Galera, quem joga com mod, aqueles mod chroma key, pra você ver quantos cliques pro segundo você tem Eles vão ver sua capa Então todo mundo que usa mod ou Optifine vai ver Então tá, aí você baixa o Forge, que vai tá na descrição, é só você clicar aqui em install Beleza, baixado, você clica aqui em Windows install Aí vai tá aqui ó, vai ter uma propaganda de 5 segundos Você espera essa propaganda e vai pro Optifine Optifine vocês vão baixar na versão 1.8 também Eu recomendo esse Optifine aqui, que eu também vou deixar na descrição, ó Optifine.8, o último que lançou dia 26 de 10 de 2017 Você baixa também, aqui ó galera, do Forge, é só você apertar aqui e você baixa E depois que você baixou os dois, aqui tem uma propaganda de 5 segundos que também você vai baixar Galera, vamos supor que agora você baixou os dois Eu não preciso baixar porque eu já tenho Você baixou os dois, pronto galera, acabou Aí o que vocês tem que fazer? Vocês fazem o login nesse site aqui Aí vocês cliquem em upload cap Aí galera, aqui vocês colocam a capa que vocês querem Vocês selecionam Que eu não vou deixar o pack de capas Mas é só vocês procurarem aí Eu já coloquei já Vou ensinar vocês como coloca Vou dar uma travada no meu PC Vou esperar voltar Não, mentira Tá, aqui tá a minha, meu computador E se eu quiser baixar a capa e colocar Eu selecionar a capa aqui Vamos fazer uma suposição rápida Que eu abri esse arquivo aqui, ó Inscrito no canal Eu te guardo as coisas do meu canal É, isso aqui é o outro vídeo Mas enfim, vamos supor que é uma capa que eu vou deixar na descrição Vocês cliquem em abrir E aí pro cap Aí vocês colocam a capa E fica desse jeito Só que eu vou mostrar pra vocês como é que fica no jogo É, mas antes você tem que colocar Quem não sabe colocar mod É só você abrir a porcentagem A ppdata Abriu a porcentagem ppdata Abre a porta do Minecraft Abrir a porta do Minecraft Vocês descem e vai em mods Correto? É, vocês colocam esses dois mods Que eu deixei pra baixar na descrição aí Beleza Já pôs a capa, já pôs os mods Vão abrir o Minecraft Chegou a hora, né? Clica pra abrir o seu Minecraft Tanto o original quanto o pirata Funciona nos dois É, só que na hora de você logar Você precisa colocar seu nick Aí esse aqui é meu nick E já aparece minha skin de cara Beleza É, vou esperar o launch iniciar aqui Bom galera Finalmente iniciou o meu launch Vocês cliquem em opções de inicialização Isso pra quem tem launch original Mas quem tem pirata É só vocês escolherem a versão Aí vocês cliquem em adicionar novo E procura a versão que vocês baixaram do Forge No caso essa versão aqui Aí ela vai tá aqui 1.8 Forge Vocês clicam A clica em salvar Beleza Tá aqui já 1.8 Forge Se não tiver é só vocês olhar Que tá por aí Abrindo o Forge, galera Galera O meu Minecraft já abriu aqui Tá vendo que tem quatro mods Na real que é só um Optifine não conta como mod Vocês entram no seu servidor preferido O meu servidor preferido Que eu tô jogando mais É o Skymini Games Só que vocês não vão ver minha senha Obviamente Então eu vou ter que dar um outro corte Prontinho Galera Acabei de entrar no Minecraft Mano E ó Calma aí galera Ele tá lagando Que eu acabei de entrar Vocês Vou mostrar uma observação pra vocês Vamos ver se alguém Aqui tá usando mod Ó Esse cara aqui tá usando mod Ele tem capa Esse cara aqui tá usando mod Tem capa Mano Esse Esse aqui não Esse cara aqui tá usando mod Tem capa Viu que é muita gente que usa Galera São mais de 400 usuários Que usam É Eu tô usando Não tô jogando Estão minimizada Mas eu vou aumentar a tela aqui Pra vocês verem melhor Como é que funciona Olha que linda A capa que eu escolhi pra mim Mano Olha Combina com a minha skin É muito linda Então galera Tá lagando aqui Desculpa É que eu tô gravando Na área de trabalho Se vocês querem uma capa Como a minha É só vocês seguirem o tutorial Se vocês não entenderam Entra lá no meu Twitter E que tá na descrição Também me pergunta Que eu explico pra vocês Beleza Então é isso galera Um abraço a todos Falou e fui Tchau Tchau Tchau